Com os dias ensolarados e quentes, o que não pode faltar é a proteção da pele. Especialistas recomendam o uso do protetor solar sempre antes de sair de casa para que o excesso de radiação ultravioleta seja evitado. O sol, excelente fonte de vitamina D, é recomendado uma vez por dia de 10 a 15 minutos para a pele, nas primeiras horas da manhã. Entretanto, o excesso de radiação UV, ou seja, os raios ultravioletas, pode ser prejudicial à saúde. O câncer de pele, sem dúvida, é a consequência mais preocupante pela falta de uso de um boné, de um filtro solar ou cobrir a pele nos locais que são mais atingidos, justamente porque essa doença pode provocar a morte. Exercícios ao ar livre são fundamentais à manutenção da saúde. Os cuidados devem ser tomados logo ao sair de casa. Eu acho que foi na correria de sair de casa, né? E a gente vai priorizando outras coisas e eu esqueci. Doutor, muito bem. Você já usa, então não esquece dia nenhum. Até o dia que estiver chovendo e nublado, deve usar. O sessão não vai precisar usar o protetor solar à noite. Enquanto tiver ultravioleta, enquanto o sol nasce, O sol nasceu seis horas da manhã, deve usar. Foi embora até dezoito horas, deve-se usar. Só à noite que não há necessidade. Porque aí o sol, a claridade, né, o sol, a claridade faz mal para a pele. Um dia nublado, um dia chuvoso, tem ultravioleta, tem pouquinho. Enruga, envelhece e dá mancha também. Sem falar o câncer de pele, né? Se você não deve ter, se você continuar tendo esses cuidados. A pele é a parte do corpo humano que mais sofre danos quando exposta ao sol de maneira incorreta. O surgimento de manchas, queimaduras, alergias e o envelhecimento precoce são decorrentes ao abuso de exposição solar. O importante é usar o protetor solar bastante, um número alto. Nós digamos assim, uma pessoa morena, pessoa negra, um 15 seria bom. Até pessoa negra, vamos alertar, deve usar o protetor. A pessoa morena deve usar o 30 e uma branca usar o 60. E ainda, se possível, chapéu, boné, viseiro, óculos escuros. Eu, por exemplo, eu só ando de manga comprida e lua para andar na minha bicicleta. Quando eu estou a pé, eu ando com a manga comprida aberta, não abutou a manga. Quando for fazer uma simples caminhada ou pedal, vale a orientação do especialista com relação à cor da pele de cada pessoa. No rosto, nas mãos, área de pescoço, áreas que ficam descobertas, eu sempre passo. E geralmente, quando eu vou pedalar, hoje a gente estava andando, né, Cláudia? Sim. Mas eu uso aquela blusa, sabe? E luva nas mãos. Você usa também? Sim, né, mãos, braços, quando está, né, com a camiseta mais descoberta, né, o colo também, a gente passa. Pessoas mais claras necessitam de uma maior proteção em virtude da baixa quantidade de melanina. Trabalhar durante o dia requer uma ajudinha de uma tenda para abrigar dos raios solares. Quando dá tempo, né, a gente sai, mas a gente não deixa de usar, não. Você monta uma barraca todo dia para proteger também, né? Com certeza, é eu e quanto meu negócio.